Você que é pai e mãe, quando fala de criança a gente fica preocupado, né? Mas agora, a gente vai mostrar aqui no Balanço Geral um relato que lamentavelmente acaba se tornando recorrente por parte de uma família aqui na cidade de Uberlândia. Se trata de uma mãe que procurou o nosso programa porque o filho, que é o Igor, tem paralisia cerebral e está internado na Uai do bairro São Jorge e a família está naquela angústia aguardando o processo de transferência para uma unidade de terapia intensiva. A família aguarda uma resposta do setor de regulação para resolver esse problema. Quando a gente fala do setor de regulação, nós estamos falando de quem é o responsável pelo SUS, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde. E a mãe faz de tudo, 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 está correndo atrás de tudo quanto é lado para buscar ajuda em relação ao filho. Enquanto isso, este filho, que é um jovem de 18 anos, ele está entubado nesta unidade, o quadro de saúde dele é considerado muito grave. Nas mãos da Ilse Mar estão os exames e o laudo médico do filho, Igor, de 18 anos. Eles mostram que o estado de saúde é grave, com urgência e risco de morte do paciente. O jovem tem paralisia cerebral e está internado na Unidade de Atendimento Integrado São Jorge há três dias, aguardando a liberação de uma vaga para ser transferido para uma UTI. Ele tem um histórico de paralisia cerebral, ele era uma criança que dependia de tudo, ele é um bebê. Eu estou tentando uma UTI, ele só me fala que depende da regulação, mas quando, até quando, ele vai ficar nessa situação aqui dentro. A situação de saúde do rapaz piorou, quando em casa, ele se engasgou enquanto comia um pão de queijo. De imediato, a mãe procurou atendimento médico na Unidade Básica de Saúde da Família Shopping Park 5. Depois de sair da unidade sem atendimento, foram até a Unidade de Atendimento Integrado São Jorge. Quando ela e o filho chegaram aqui, de acordo com a mãe, o jovem de 18 anos já estava em parada cardiorrespiratória. Ela precisou de atendimento imediato para socorrer e tentar salvar o filho. Até então, nesta unidade, ele recebeu os primeiros atendimentos, entrou no local e está internado desde então e também entubado na sala de emergência aqui na Uaito São Jorge. A hora que eu olhei para ele, ele já estava começando a salivar a boquinha, que eu vi que estava já engasgado. Tentei fazer em casa, tentar desengasgar, eu não consegui. Foi coisa de minuto, levei para a unidade do postinho, que eu falei, lá tem médico, eles vão fazer alguma coisa. Só que os médicos não fizeram nada lá. Simplesmente atrapalhou mais 10 minutos que podia ter chegado a tempo com ele aqui. A sequela dele foi um pouco de negligência até chegar aqui. Que não dava prazo de esperar uma ambulância, um corpo de bombeira, tratava-se de um engasgamento. Uma criança com paralisia cerebral grave que nem ele tem. Eles não conseguiram desengasgar ele lá. E eles me falaram que eu não podia tirar ele da unidade lá e trazer por conta própria. Foi onde que eu trouxe por conta própria. Se não ia lá, eu tinha falecido lá mesmo. Eles fizeram ressuscitação durante 16 minutos. Ele voltou. Só que nele voltar, o pulmão parou. O pulmão dele está parado, ele está respirando através de aparelhos. Eles estão fazendo o suporte que dá para fazer lá dentro. Só que é uma sala de emergência. Ali está chegando acidentado, ali está chegando pessoa com parada cardíaca. Ali não é um local adequado para ele estar. É uma sala que está tendo cuidado, só que o risco dele lá dentro é grande. Em mais uma tentativa de visita ao filho, a dona de casa não conseguiu entrar na sala de emergência por conta da movimentação constante de pacientes. Sem acompanhar o filho de perto, como gostaria, o pedido da mãe é urgente e único. Uma vaga disponível em uma UTI. Ele precisa do suporte da UTI, ele precisa ir para uma UTI. O caso dele é gravíssimo. A médica hoje soltou o boletim de médico, o caso dele é grave, é gravíssimo. Ele precisa ir para uma UTI, só que não está achando vaga. Para vocês aqui não tem um parecer de quanto tempo ele vai esperar ter essa vaga de UTI, né, o Simar? Não tem, não disseram para vocês, só para vocês esperarem. Eu falo a regulação. Quando a regulação, quando ele morrer, quando ele é morto daí, aí é regulação dessa. É o caso do meu filho, ele tem uma condição de paralisia cerebral e sofreu uma parada cardirrespiratória. Então ele agravou tudo, ele está entubado, ele não está respirando através de um oxigênio, ele está entubado. Nós cobramos, claro, a Secretaria Municipal de Saúde, que é a responsável para que todas essas transferências, tudo isso ocorra, ela que é a reguladora do sistema. Em nota, a Secretaria informou que a transferência do paciente já foi liberada e será realizada para o anexo do hospital municipal. O anexo do hospital municipal, para quem não sabe, é o antigo Hospital Santa Catarina. A gente, claro, está acompanhando de perto esse caso. Força aí para essa senhora, para essa mãe. Muito obrigado por conversar com a gente, viu, Iusimar. E a gente entende toda essa situação, entende mesmo toda essa situação e essa preocupação. E um jovem de 18 anos, com a gravidade do caso dele especificamente, não poderia de jeito nenhum estar numa unidade de atendimento. Essa transferência tinha que ter acontecido ontem, antes de ontem. A gente continua acompanhando, conversando diretamente com a família e a nossa torcida pela recuperação. Força a essa família, viu? Força a essa família. O triste desse tipo de notícia, para você que me acompanha há tantos anos, já estou há 13 aqui, é que é recorrente esse tipo de informação, né? A família que procura a gente porque precisa de uma transferência para uma unidade especializada, né? Um hospital de referência. E acaba não acontecendo. Demora para acontecer. Difícil. Força, viu, mãe? Força, mãe. Obrigado por conversar com a gente nesse momento que é tão difícil, com tanta coisa na cabeça. Meu Deus.